Música Presente na Expo Municípios de 2019, o TCM de Goiás promoveu nesta quinta-feira palestra para gestores. O chefe de gabinete da presidência, Rodrigo Zanzoni, falou sobre o Portal do Cidadão, ferramenta criada pelo tribunal com informações dos indicadores dos municípios, com receitas e despesas em cada área da administração pública. A palestra contou com a presença do conselheiro substituto Flávio Luna. Pelo portal, a população pode acompanhar a situação financeira de cada cidade, quanto está sendo investido em educação, saúde, em pessoal, por exemplo. Como recebemos as prestações de contas de todos os municípios, nós temos esse conjunto de dados e ele fica organizado à disposição da população, da sociedade, dos vereadores que fiscalizam o poder executivo e também dos próprios gestores do executivo, para acompanharem o uso desse recurso público. Como isso está de forma muito bem organizada, didaticamente orientado, organizado, disposto em gráficos, de forma estruturada, fica muito fácil para qualquer pessoa, mesmo que não tenha tanto entendimento, inclusive contábil, possa entender e ver e enxergar a aplicação do recurso público. Quando você chega aqui, que você começa a ser orientado, você tem mais chance de estar acertando. Você entendeu? Então, eu vejo de uma grande importância, muito grande para nós gestores, e está vindo uma palestra dessa do TCM. A Expo Municípios 2019 foi organizada pela Federação Goiana dos Municípios. Durante dois dias, no Centro de Convenções Goiânia, foram realizadas 40 atividades, com palestras, cursos e rodas de negócios. A participação do TCM foi elogiada. O Tribunal de Contas Municípios do TCM tem sido um grande parceiro do municipalismo. Aqui na Expo Município tem um estande ajudando aqui na Expo Município, trazendo seus minicursos. É um grande parceiro que colabora muito com os municípios do Estado de Goiás. O que nós queremos, como tribunal, é justamente fazer com que nós possamos chegar cada vez mais próximo de cada gestor público. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, que o pouco que nós temos hoje, fazer com que ele atinja o maior número de pessoas possível, que é justamente a questão da eficiência no gasto público. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.